O senhor tá vendo? É costa isso aí, tá vendo? É, Mônica... Bom, deixa pra lá. Você tá empinando a bunda. Lógico, mas você tá com a bunda murcha pra... O Brasil não precisa disso, gente. Mas o vestido é comprido. Olha aqui, você fica aqui e a bunda tá embutida. 14 horas e 34 minutos, enquanto Mônica não é demitida, por desacato a autoridade, o nosso amigo...